Perfeito! Fica sem falar comigo também! Que porcaria de controle! Que saco! Até quando a gente vai ficar nessa merda? Amor? Você tá bem? Ai, caralho! O que aconteceu? Ai, puta merda! Você não tá nada bem! Vem cá! Preciso dar uma olhada nisso daí! Isso daqui! Isso! Deixa eu ver! Caralho! Tá sangrando! Eu já volto, tá? Eu vou pegar alguma coisa pra estancar isso daí! Aqui, ó! Pressiona no seu pé, tá bom? Pressiona forte! Isso! Eu sei que a gente tá se ignorando desde a última discussão que a gente teve! E eu tô ciente que fui eu que comecei com tudo isso, tá? Mas, olha, eu... Eu sei que foi o meu erro! E eu realmente sinto muito pelo que eu disse, tá? Eu fui babaca! Pra caralho! Tem alguma maneira de eu... Compensar isso? Por favor! Tá bem! Eu já volto, tá? Eu vou lá pegar o gesso! É que eu... Levanta o pé! Isso! Tá doendo? Você sempre tem que ser tão teimosa, sabia disso? Você sempre tem que ser tão teimosa, sabia disso? E agora você tá brava de novo! Olha, de verdade, me desculpa, tá? Eu não percebi que eu tava sendo tão idiota! Por favor, pega a loja comigo! E que tal isso aqui? Eu sei que você ainda tá brava e... Não vai ser um beijo que vai resolver tudo, mas... Pode ajudar! Que tal? O quê? Mas... Tá bom! Eu vou te ajudar! Você tem certeza que seu pé tá melhor? Eu... Eu não sei se eu coloquei o gesso da forma certa... Faz tempo que eu não... Ai, você sabe... Cuido de um machucado... Ei, ei, ei... Para... Deixa que eu faça isso, tá? Você tá com fome? Eu vou fazer o jantar pra gente! Eu não quero que seus ferimentos piorem! Ei, calma... Tem alguma coisa que você queira me contar? Ah... Obrigado... Obrigado, obrigado, obrigado... Deixa eu adivinhar... Você quer pizza? Eu te conheço muito bem... Não se preocupa, tá? Eu vou fazer a minha famosa pizza caseira... Aquela que você ama tanto... Que foi? Sentiu tanto sem a minha falta? Relaxa, tá? A pizza tá quase pronta... Só tem que pôr no forno... E aí a gente pode comer... Tá bom? Ah, sim... Não sei... Você me deve um bicho... Tem razão... Ah, sim... Você me deve um bicho... Eu também te amo... Especialmente quando você é muito teimosa... Porque aí eu posso te roubar vários beijos... Ai... Eu tô feliz que a gente finalmente fez as pazes, sério... Olha, vamos prometer uma coisa... Que a gente nunca mais vai ficar se ignorando... Tá? Sempre que a gente... Acaba brigando... Tendo uma discussão... Não vamos... Ficar se ignorando... É torturante... Vamos tentar resolver as coisas... Viu? Não precisa ficar fazendo um biquinho... Eu não tô mais brava e eu também não quero ignorar você... Você é muito fofa... Ai... Te amo tanto, tanto, tanto... Te amo demais... Hum... Enquanto a pizza não fica pronta... Eu acho que... A gente pode ficar... Agarradinhas... Juntinhas... Só aproveitando a presença um do outro... Fiquei muito tempo longe de você... Sério... Ai... Eu odiei ter que ficar te vidurando... Nunca mais vou fazer isso... Nunca... Você quer assistir um filme? Acho que saiu um filme novo na Netflix... É... Vamos lá escolher então... É... Você tá mancando... Vem cá... Vem... Sabe nas minhas costas... Ai... Eita... Você tá um pouquinho pesada, viu... Au... Ai... Que forte também... Porra... A academia tá fazendo efeito, hein... Calma aí... Se eu faço tudo um pouco, tá? Pra você não se queimar... Deixa eu ver se tá bom... Olha, aparentemente a pizza parece boa... Tá... Então... Vou tirar do forno aqui... Cuidado, tá? Cuidado... Isso... Caralho... Que pizza linda... Claro, né? Foi o que fiz... Vai... Me ajuda aí... Dá o... Qual é o nome dessa porra? É... Não é faca... Esse... Esse treco aí que corta pizza... É... Obrigado... Obrigado... Pega... Prato pra gente... Ah... E copo também, tá? Ai... Cacete... Nossa... Eu cortei tudo torto, mas... O que... O que importa é que tá... Tá gostoso, tá? O que importa é o gosto... Não é a aparência não... Aqui, ó... Cuidado... Pronto... Experimenta e me fala como é que tá... Se tá gostoso... Tá gostoso? É? Ai... Pior que faz um tempinho que eu não faz essa pizza, né? A gente devia brigar mais vezes... Tô brincando... Tô brincando... Eu vou comer também... Pior que tá bom pra cacete... Tá bom mesmo... Ai, mulher... Você não sabe comer sem se sujar, não... Tá suja aqui, ó... Ai, ai... Parece uma criança comendo, né? Você tem quantos anos, hein, amor? Tem sete? É brincadeira... É brincadeira... É brincadeira... Te amo... Não, pessoal... É que... A discussão que a gente teve foi muito idiota... Eu... Eu não sei porque que eu fiquei tão brava com você... Foi mal... Eu sei, eu sei... Eu sei que eu já pedi desculpas... Mas é que eu... Eu tô me sentindo mal ainda... É... Você... Você é tudo pra mim... Eu... Eu não quero te perder por... Por coisa boba, sabe? Nunca... Tá bom? Então... Me desculpa mesmo, tá? Tá, tá... Vamos lá ver o filme... Ai, que chata... Qual filme que a gente escolheu mesmo? Ai, meu Deus... Por que que eu deixei você escolher o romance? Não, não... É que o romance... O romance é um pouquinho chato... Ainda mais na Netflix... É sempre... É que... Nossa... Eu não sei o que que deu na Netflix, mas... Sempre tem um padrão... Para filme de romance na Netflix... Que é o... O casal... É... Sei lá... Não se conhece... Ou se odeia... E ai... Eles conseguem ficar juntos... Só que ai... No próximo filme... No segundo... Vai aparecer um carinha novo... E ai... Ela vai ficar em dúvida entre o... O primeiro... E o segundo... E ai... No... No terceiro filme... Ela decide ficar sozinha... É sempre isso... É sempre isso... Mas... Tá, tá... Vamos lá... Eu não to reclamando... Tá bom... Vai... Vamos lá... Vamos ver o filme logo...